Fala galera, aqui está falando é o Space Games, e galera, feliz ano a todos aí, vamos começar um novo ano aí, que se repete de coisas boas nesse ano, e vamos continuar aí, né, o foco aí da Copa de 2002 aí, dos jogos agora entre a Alemanha e Arábia Saudita, Argentina e Nigéria, e também Inglaterra e Suécia. Então vamos lá então galera, nesse grande jogo entre a Alemanha e a Arábia Saudita para começar o ano com pé direito, bora lá, e galera também, não deixa de se inscrever no canal também, se você curte a Copa do Mundo de 2002, com o Brasil obviamente, quem seja o Penta, né, aqui, também no virtual, e também, não deixa também de deixar seu like aí, beleza, e ativa o sininho, beleza, vamos lá e bora lá. Em Sapporo, Domi, aqui no Japão, vamos lá acompanhando os melhores momentos entre a Alemanha e a Arábia Saudita, pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2002, está aqui o Michael Ballack, aqui no Japão, tem um time árabe, hein, e da Arábia Saudita, sim, está jogando aí pela quinta vez na Copa do Mundo, né, na Copa do Mundo, né, viu, tem um time árabe, gente, alemanha também, um vice campeão aí na vida real, a Alemanha e a Arábia Saudita aí com seus jogadores, e o árbitro da partida é o Medina, cantei, renderou. E aí, uns 10 minutos de jogo, a Alemanha chega com o perigo com o Neville, Neville toca a bola com o Close, Close, driblou o goleiro e mandou para o fundo da rede, Alemanha abre o placar contra a Arábia Saudita, grande jogada de Neville, viu o Close passando e mandou para a rede, Alemanha 1x0 na Arábia Saudita, muita comemoração dos jogadores da Alemanha, veja aí o replay de novo da jogada do Close, de bom goleiro e entrou com o bola e tudo, como ele faz no Borde Monique, né, com categoria. Aos 21 minutos, jogada da Alemanha de novo, tocou o cruzamento do Pings, a bola com o Neville, Neville com o Rehmann, Rehmann com o Close, errou ali o passe, mas voltou ali na raça Close, tocou para o Michael Ballack para fazer o segundo gol alemão no jogo, a Alemanha 2x0 na Arábia Saudita, Michael Ballack, o craque da seleção da Alemanha. Tá aí, muita comemoração dos jogadores da Alemanha de novo, ali uma falha de defesa da Arábia Saudita e ali mandou para o fundo da rede, 2x0 na Alemanha. Aos 49 minutos de jogo, jogada da Arábia Saudita com o Al-Heman, Al-Heman, Al-Sharani, Al-Sharani, que o chute mais mandou, eles estavam em perda de posição irregular. Já aos 89 minutos, a jogada da Alemanha ali, perdeu a bola, o Al-Heman perdeu a bola de novo, o Ramelon terminou e acabou o jogo final de jogo, 2x0 para a Alemanha no grupo 1. Muitas comemorações dos jogadores da Alemanha aí, é o primeiro jogo da Copa do Mundo. Agora em Saitama no Japão, um grande estádio lindo de 2002, Saitama, a Inglaterra recebeu a Suécia. Jogadores como Archie Cole, Beckham, Owen, Lampard, de relação inglesa, que era muito massa. Está aí a Alemanha com o jovem Zlatan, o Dramovic, Larson, e vamos aí às escalações de ao cima. O Saitama, o Owen, o Hanske, o Sinclair, o Beckham, o Scholes também, que era do Musternider, e aí o Bremovich, o Larson, o Severson também jogava bem, o Melberg, o Dismasso, que tinha a Suécia também. O Don Gomes era o árbitro da partida, aos 7 minutos de jogo, roubada de bola da Inglaterra, falha da defesa da Inglaterra, tocou errado, e a Suécia mandou na trave, quase, quase. A Suécia abriu com a cara, Sima só folhando ali. E o rebote veio da Suécia de novo, com o Larson, tocou para o Severson, Severson toca a bola com o Severson, mandou para a rede, mas não, Sima defendeu com categoria. Já aos 18 minutos, jogada de escovas na esquerda, mas travou ali o jogador sueco na hora, já aos 51. Jogada da Inglaterra com o Goethe, vai levando, não conseguiu pegar, fez o corte, tocou ali para a Henske, e é pênalti, pênalti para a Inglaterra. Posição ali, é pênalti para a Inglaterra. Veja aí o replay, pegou, pegou no carrinho, e vem aí o Beckham para bater, e mandou para a rede, Beckham. O crack da sessão inglesa, 1 a 0, Inglaterra, no estádio Saitama. Inglaterra aí, que abriu para a cara com o jogador Beckham, de pênalti. Já aos 73, jogada da Inglaterra de novo, Sinclair, tentou um bico, ia ser um golaço, mas mandou para fora, tiro de meta ali para o jogo que o goleirão da Suécia bateu. E nos acréscimos, não teve mais nada, jogada aí da Suécia, errou o passe, Henske, tentou ali, acabou o jogo, fim de jogo. A Inglaterra começa com o pé direito na Copa do Mundo, com 3 pontos, Inglaterra 1, Suécia 0. Agora vamos aí para o Japão aí, jogo Kashima aí, estádio Ibaraki, Irabaki, cidade de Irabaki. Argentina e Nigéria, fizeram o jogo, fizeram o jogo entre o grupo F da Copa do Mundo, o time que tinha aí, o grande jogador Scaloni, tinha o Ortega, tinha o Sorin, grande Más que tinha a Argentina, está aí o Claudio Lopes, Bastituta, Zanetti, Simeone, Pochettino, grande Más que tinha aí, a Nigéria também tinha o Iogo, tinha o Ocoxa também, jogou a Copa do Mundo de 98, o Canu também, grande Más que tinha a Nigéria também, o Bozaca, ele era o árbitro da partida, aos 19 minutos, jogada da Argentina, Bastituta, dribou, deixou no chão, ainda jogada da Bastituta, ali mandou para o fundo do gol, mas não mandou para fora, um chute horrível do Bastituta, aos 30 minutos, jogada de novo, agora dá a vez da Nigéria, cortou ali errado, mas ali sobrou com o Caballero para fazer a defesa. Anjala 62, jogada da Argentina, Claudio Lopes, mandou ali de esquerda, mas mandou para fora, passou muito longe do goleirão da Nigéria. Agora os Alcréscimos, esse foi um dos piores jogos da Copa do Mundo, fez a jogada ali na Nigéria, consegue com bola de tudo, e aí teve a última chance da Argentina, com bola na área, tentando, o Ortega não conseguiu, virou tentar ganhar, já a Nigéria pôs a bola no chão, e mandou, e acabou o jogo. E em Baraki, 0 a 0, a Argentina e a Nigéria finalizaram 0 a 0. E aí, vamos à classificação da Copa do Mundo. A França aparece em primeiro com 3 pontos, Uruguai. Argentina, Espanha, Eslovênia com 3, China, Brasil com 3. No grupo D, Polônia e Portugal com 3 pontos. Já no grupo E, Alemanha com 3, Irlanda com 3 também. No grupo F, Inglaterra aparece com 3, Argentina com 1, Nigéria com 1, e a Suécia, nenhum pontinho. Agora, vamos ao grupo G, que vai ter depois. Já os artilheiros, eu tenho o Raidong, e aí da China, com 2 pontos, com 2 gols, e o resto aí, está com 1 ponto. Bom, galera, é isso aí, se vocês gostaram aí, desse mais um vídeo aí, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar um like também, não deixa de mandar para os seus amigos também, compartilhar aí, para ajudar no canal a crescer, faço live aí também, de todo domingo para segunda aí. Aproveitem aí a live também, que é muito legal, ontem eu cheguei a fazer de Copa da Copa do Mundo em 2014 aí. Perdemos do Chile, mas, vida que segue, né? O time também era ruim também, posso ser sincero, mas é isso aí. Beleza, galera? Canal Space Games, tamo junto, bom ano e falou!